Isso já deve nos consolar. Deus ouviu. Achei fantástico, achei necessário, achei oportuno essa afirmação no salmo de hoje. Deus ouviu. Porque às vezes quem está sofrido chega a pensar que Deus não ouve. Quem está sofrido chega a ter a impressão de que Deus não o acolhe, que Deus não o recebeu, que Deus não foi aquele que deveria ser. Mas a palavra diz, Deus ouviu. Ou seja, Deus acolheu. Ou seja, Deus fez a sua parte, sim. Ou seja, Deus recebeu. Nos recebeu. Te recebeu. Me recebeu. Ouviu. Isso já deve nos consolar. Isso já deve nos acalmar. Mas ele não fez nada. Mas ele não me deu o que eu queria, o que eu pedi. Isso é outro assunto. Tem a sua hora, tem o seu momento, tem o nosso crescimento. Não sei se é a vontade de Deus para comigo, o que eu pedi. Tem muitos outros ingredientes nessa situação. Mas que Deus ouviu, Deus ouviu. Que Deus acolheu, Deus acolheu. Que eu fui aceito, eu fui aceito. Que eu fui recebido, eu fui recebido. Ponto. Obrigado, Senhor. Bom, vou falar de novo, vou pedir de novo, vou insistir de novo. Até que o Senhor me diga algo, me oriente, me responda de alguma forma, me deixe claro para mim o que é que eu preciso fazer ainda. O que é que precisa acontecer ainda. O que é, qual a direção a tomar. Aí sim, insista. Persista. Persevere, não desista. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.